Pessoal, só um recadinho antes de começar o vídeo aqui, eu tô com um novo canal, um canal de lives e cortes. Nesse novo canal eu vou postar as lives aqui do canal principal e também vou postar alguns cortes das lives. Se você não sabe o que são cortes de live, são alguns pedaços das lives que eu vou colocar. Respostas curtas pra algumas perguntas que vocês fazem na live. Então se inscrevam lá, eu vou deixar aqui o link na descrição. E também se você não é inscrito nesse canal aqui, se inscreva agora porque ajuda bastante. E agora sim, fiquem com o vídeo. E aí galera, eu sou o Pedro Filho e no vídeo de hoje eu vou fazer a reconstrução do meu PB de 11.56. Esse foi o meu primeiro PB gravado e se você não viu o vídeo, eu vou deixar ele aqui nos cards. Mas pra quem não quer ver esse vídeo inteiro, eu recomendo que você veja o vídeo inteiro, mas se você não quer ver, eu vou deixar ele passando aqui agora. Bom, deu pra ver que foi bastante sorte, mas foi um full step, ou seja, eu fiz todas as etapas. E hoje eu vou mostrar pra vocês como eu consegui fazer esse tempo, as etapas que eu fiz, os movimentos. E no final, eu vou resolver o cubo de novo, tentando fazer um tempo melhor do que eu fiz. Então, vamos modelar o cubo. Eu vou deixar o Scramble aqui na tela e também na descrição do vídeo. Lembrando, branco em cima e verde na frente. Então, beleza gente, pra você ver que acertou, dá pra ver esse grande bloco aqui, que tem uma peça da cruz e um par de F2L certinho pra encaixar aqui. Bom, então, eu comecei fazendo uma coisa muito óbvia, que seria arrumar esse verde, descer, esse laranja e colocar esse par de F2L. E pra terminar a cruz, eu fiz uma rotação e coloquei essa peça aqui com vermelho. E aqui, por algum motivo, eu faço bastante isso, não sei porquê, tenho que arrumar isso. Eu fiz um U, olhei pra trás e fiz mais um U. Depois eu vi esse caso aqui, esse par de F2L, e fiz o algoritmo assim. Depois eu coloquei esse par aqui. E agora as coisas começaram a ficar um pouco tensas, porque eu tava num tempo bem rápido, eu já tinha percebido isso na solve. Então eu fiz um U', mas depois vi que já tinha esse caso aqui, e voltei com um U, e fiz esse caso, esse par de F2L. Depois de muito olhar aqui, eu finalmente reconheci o caso, então eu fiz um U2, e fiz esse caso. E por fim, terminei com a PLL U, e a UF. E pronto gente, essa foi a solve. Eu achei... o tempo foi muito bom. Eu bati meu PB por mais de um segundo, que quando você já tá rápido, é uma coisa muito boa. E também se você gostou desse vídeo, você vai gostar da reconstrução que eu fiz no meu último PB, vou deixar ele aqui nos cards. E o vídeo tá do mesmo estilo desse aqui, eu fazendo uma reconstrução. E depois, o que eu vou fazer agora? Tentar resolver o cubo de novo, num tempo muito melhor. Então beleza, tô aqui com o maralhamento de novo. Eu vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz naquela solve, só que tentando fazer muito mais rápido, praticamente com nenhuma pausa. Eu vou colocar o tempo final aqui na tela, depois que acabar a solve. Então agora sim, vamos começar. Bom, então esse aqui foi o tempo. Eu não sei quanto foi ainda, mas tenho certeza que foi bem melhor do que eu fiz no vídeo. Mas é claro que esse tempo não vai contar com o meu PB, e eu não vou falar que esse tempo aqui é o meu PB, e sim que 11.56 é o meu PB. Porque os PBs tem que ser feitos com embaralhamentos gerados pelos timers. E você também não pode refazer a solve com o mesmo embaralhamento e falar que foi um novo PB. Mas então é isso gente, eu tô bem feliz com esse tempo que eu fiz. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal de lives, eu vou deixar o link aqui na descrição. Até a próxima e tchau. Transcrição e Legendas por Quintal